Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para fazer mais uma receitinha incrível para vocês. Hoje, já começando aqui no nosso fogão, nós vamos fazer um brigadeiro gourmet de maracujá. Gente, para quem está trabalhando com festas, fazendo brigadeiro, eu vou deixar várias opções de brigadeiro gourmet aqui no canal, fiquem ligadinhos. E para começar essa série de brigadeiro, nós vamos fazer o de maracujá. Para essa receita, nós vamos precisar de meia colher de sopa de manteiga sem sal, uma caixa de 395 ml de leite condensado, vamos rapar bem essa tigelinha aqui. Uma caixa de creme de leite de 200 ml, está tudo em temperatura ambiente. Brigadeiro gourmet é uma ótima opção de venda para quem está trabalhando com venda. E agora vem uma dica para vocês. Sempre que vocês forem trabalhar com brigadeiro gourmet, vocês não deixem para colocar o chocolate no final. Coloca junto aqui para já ir derretendo. Porque se você coloca no final, aqui o seu brigadeiro vai estar muito quente. Quando você colocar esse chocolate, a temperatura dele vai aumentar muito e vai ficar gruminhos de chocolate. Então, você já tem que colocar no início aqui para ele ir derretendo junto, tá bom? Aqui tem 60 gramas de chocolate nobre branco. Vamos colocar tudo junto. 100 ml de suco de maracujá fruta. Eu até guardei aqui para vocês verem que eu estou usando o suco da fruta, tá bom? Passei na peneirinha e vou utilizar agora aqui. Agora a gente vai ligar o fogo. Fogo baixo e vamos começar a mexer essa maravilha aqui. Gente, vocês vão ver a finalização desse brigadeiro gourmet. Fiquem ligadinhos no canal, porque eu vou estar fazendo muitos sabores, várias opções de você dar preço, tudo. Vai ter tudo no vídeo. Então, para você que está vendendo brigadeiro gourmet, não perca as próximas receitas aí, tá bom? E vocês também podem deixar aí na descrição desse vídeo os sabores que vocês mais gostariam de aprender aqui no canal e eu vou estar fazendo para vocês. Então, eu vou continuar mexendo aqui em fogo baixo e assim que começar a incorporar, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, o nosso brigadeiro já está ganhando consistência. Olha que creme mais linda que está ficando, ainda não está no ponto. Ele tem que desgrudar do fundo da panela, mas eu vou aproveitar e dar uma dica muito valiosa para vocês. Vocês que estão começando a trabalhar agora com brigadeiro gourmet, não tem muita prática. Coloque todos os ingredientes na panela e deixe o suco de maracujá por último. Assim que der ponto de brigadeiro de enrolar, você acrescenta o suco de maracujá em fogo bem baixinho e vai mexendo rapidinho até diluir. Porque se você não tem muita prática por fazer como eu fiz, colocando todos os ingredientes juntos e não tiver uma habilidade para mexer aqui, vai talhar o seu brigadeiro, tá bom? Então, por conta da acidez do maracujá. Então, por isso que é importante vocês assistirem o vídeo inteiro para vocês não perder nenhuma dica, tá bom? Olha só, mas como observação eu vou estar deixando na descrição do vídeo também para vocês. Maravilhosa essa dica, não é? Olha que lindo que está ficando. Então, eu vou continuar mexendo aqui e assim que estiver no ponto de desligar, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, o nosso brigadeiro já deu ponto. O ponto é esse aqui, ele fica bem mais consistente, ó. Você passa a colher e ele demora para voltar e desligou completamente do fundo da panela. Agora, a gente vai desligar o fogo e aguardar esfriar para a gente moldar os brigadeiros e colocar nas forminhas prontinhas prontinhas para venda. Então, eu vou deixar esfriar aqui e já já eu volto. Olha só, o nosso brigadeiro já endureceu. Eu já comecei aqui colocando as forminhas para adiantar. Olha que coisa mais linda que fica para você estar fazendo. Aqui eu tenho essa geleia de maracujá que eu já gravei para vocês. Eu vou deixar o link dessa receita na descrição do vídeo, porque vocês vão precisar dessa geleia também para fazer a decoração. Mas, se você não quiser também colocar, não coloque, tá bom? Olha que coisa mais linda! Nós vamos precisar dessas forminhas de papelão, no formato que você quiser, e essas aqui de papel, tá vendo? Porque para a gente colocar dentro dessa caixinha, nós vamos precisar colocar nessa forminha de papel. Então, vamos lá? Eu vou fazer duas aqui para a gente mostrar para vocês. Então, aqui eu vou pegar um pouquinho da nossa massa. Olha como que fica, gente! Olha esse brigadeiro. Maravilhoso, não é? Então, aqui a gente vai fazer a bolinha. Não pode fazer muito grande. E também nem muito pequeno. Tem que fazer um tamanho bacana para ficar dentro da caixinha, ó. Agora, a gente põe dentro dessa forminha, tá vendo? E essa forminha a gente põe dentro da caixinha, ó. Opa, essa aqui grudou um pouquinho, mas não tem nada não. Tá vendo? E aqui, a gente vem com um pouquinho da nossa geleia por cima. Bem pouquinho mesmo. Coisa de uma semente ou duas, ó. Vamos lá. Vou fazer mais uma para vocês verem. Pega um pouquinho da massa, ó. Faz a bolinha. Essa receita vai render aproximadamente para vocês 50 brigadeiros, tá bom? Tamanho de festa, assim como nós estamos fazendo, ó. O cento do brigadeiro gourmet, você pode estar vendendo por 100 a 120 reais, tá bom? Então, quer dizer que é um super lucro. Porque uma receita dessa dá aproximadamente 50 brigadeirinhos desse daqui. Então, você fazendo duas, você já vai ter quase 100, não é verdade? Então, é um super lucro. A validade desse brigadeiro é de 7 dias mantido em geladeira até a hora de servir ou vender. Para você colocar numa mesinha de festa, ele aguenta super bem de 6 a 7 horas, sem derreter, sem ficar mole. Ele fica numa consistência muito boa, ó. Eu vou até pegar um pedaço maior, para vocês verem, ó. Olha a textura desse brigadeiro, que coisa mais linda. Vale super a pena vocês estarem fazendo, tá bom? Deixa eu limpar a mão. Então, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do canal. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais, que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita.